Preste muita atenção, um assalto frustrado, um criminoso armado tenta fazer vítimas na região do CPA aqui em Cuiabá, aqui na capital. Esse bandido armado com essa arma calibre 38, pode mostrar pro povo, 38ão aí municiado. O cara foi meter um assalto, só que no meio do assalto a vítima, em uma atitude desesperada, decide reagir. Vale lembrar que não é o aconselhável, tá gente? Vale lembrar que não é o aconselhável, volta pra mim. Você que está me acompanhando, se você for vítima de um assalto, não é aconselhável reagir, pelo amor de Deus. Só que nesse caso, a vítima cansada daquilo, da afronta do vagabundo, a vítima reagiu, tomou arma de fogo do bandido e atirou de volta no vagabundo. Olha ele no chão, recebendo atendimento médico, vai mostrando pra quem chega. Pessoal de Cuiabá, o pessoal de Várzea Grande, meu povo, Mato Grosso afora e Brasil afora. Momento exato que ele recebia o atendimento médico por parte do pessoal do SAMU. A reportagem acaba de ficar pronta, sem demora, quem chega com esse caso é ele, né? O meu querido repórter e agora apresentador, Fernando Itamir, o soldado da informação. Se você viu, você conta. Na imagem do Júlio Cruz, você vai vendo a arma que foi retirada de circulação pelo grupo de apoio do 3º Batalhão. A informação chegou dando conta de que um roubo estava em andamento. Esta equipe deslocou rapidamente para a Avenida Brasil, no bairro CPA. Quando chegaram para fazer a abordagem, para dar o procedimento na ocorrência, eis que a vítima já tinha reagido. O indivíduo, com essa arma, adentrou uma oficina de motos para cometer o roubo. Porém, a vítima acabou aloitando. Entrou em luta corporal com esse meliante e, no meio dessa luta, conseguiu tomar a arma e acertou três disparos nesse sem-vergonha. Está aqui o detalhe das cápsulas deflagradas. Os dois primeiros no braço do sem-vergonha. E o terceiro tiro acabou acertando nas costas, porque o indivíduo já foi tentar a fuga, foi tentar sair correndo. A vítima só não matou porque é um cidadão de bem, comerciante, um trabalhador aqui da região metropolitana. Agora, o sem-vergonha que foi baleado, Júlio Cruz, ele não é aqui da capital. Segundo informações, ele teria vindo do Rio de Janeiro para buscar um carregamento de drogas aqui na região metropolitana. Eis que o camarada é tão sem-vergonha, tão safado, que ele já estava devendo um outro carregamento de drogas. Por conta disso, ele resolveu, então, fazer a fita. Com esse armamento, um revólver, que é roubado de uma outra pessoa, o indivíduo foi tentar cometer o roubo nesta oficina. E lá ele se deu mal. Não é aconselhável. A polícia militar não aconselha você a reagir. Mas a gente não sabe, né? O instinto da pessoa, você ali, frente a frente com o vagabundo, você trabalhando, já cansado, sabendo que as leis são fracas. A polícia corre atrás, prende, mas a justiça, infelizmente, ela solta. O comerciante, então, de forma instintiva, reagiu. Nessa vez, ele acabou, né, levando a melhor. Quem levou a pior foi o vagabundo. Enquanto a equipe do grupo de apoio chegou no local, acionou rapidamente o SAMU, ainda para prestar socorro para esse indivíduo. Ele foi para o hospital, vai passar por cirurgia. Mas quando ele sair de lá, o xilindró, o xadrez, o espera. A arma está aí, retirada de circulação. E para a sorte dele, que foi a vítima, né, que reagiu. Porque se ele atira contra o grupo de apoio do terceiro batalhão com esse armamento, ah, jogador, eu acho que ele não ia estar vivo para contar a história, não. Porque daí a pegada é diferente. Se você der tiro para matar, você, com certeza, vai levar também tiro e vai levar a pior. As imagens, Júlio Cruz, aqui, Fernando Itamir, para a TV Está de Verde. As imagens falam por si só, o cara armado vai roubar um comerciante, o cara armado vai roubar um pai de família, um trabalhador. E aí o trabalhador, em uma atitude desesperada, entra em luta corporal com o vagabundo e toma a arma dele. É claro que isso não é o aconselhável. Mas nesse caso aí, o coitado do comerciante falou, não, peraí, estou de saco cheio disso. Tomou a arma do vagabundo e deu um disparo nele. Olha o vagabundo no chão ali, esse aí que eu vou mostrando, é o assaltante. Sangrando ali no chão, esperando o atendimento. E ele teve sorte, ele teve sorte, porque esse comerciante, ao tomar a arma, ao tomar a arma, deu apenas um disparo ali na região da barriga, tá? Se fosse outra pessoa, do jeito que o povo anda enfurecido hoje em dia e já não aguenta mais vagabundo, o povo poderia ter matado. Ele recebeu o atendimento médico, o pessoal da polícia fez o brilhante trabalho, o pessoal do SAMU também, e agora ele vai ter quem responder pelo que ele fez, né? Mas ninguém aguenta mais, é um negócio de doido, cara.